Bom dia, família! Tudo bem, amigos e amigas? Bom dia, família! Nós aí de novo, hein? Estamos com mais um Tudo Sobre Nossa Viagem! Ah, levou o nome do quadro! Já faz o final, eu lembro! E ela tá querendo ler aqui, ó, família, sobre o assunto de hoje, qual que é o assunto de hoje? Cara, já é pedir demais, né? Brincadeira! O assunto de hoje é onde dormimos e dicas pra vocês! Isso! Dicas, essas dicas de segurança, né? O porquê? Dormir, todo mundo sabe! Vou começar aqui pelo básico dos viajantes, onde todo viajante dorme! Aonde quer? A gente vai começar a dormir! Não, é! Poxa de gasolina! Ah, é! Poxa de gasolina! Ai, eu tô mal, hein? Caramba! Hoje é... Hoje o tico-teco tá funcionando bem! Ai, gente! E o Rogério gosta, tira-sava, né? Ele aproveita, ele aproveita! Não, ela acabou de escrever tudo, família! Ela que escreveu aqui, eu fui falando, ela foi escrevendo, e ela leu, releu, e na hora de falar ela esquece! Mas tudo bem! Ah, faz parte! Eu vou falar a maior parte mesmo, né? Porque, como ela fala, a área de segurança é mais comigo! É, eu falei pra ele, a área de segurança é contigo, amor! Poxa de gasolina! Todo mundo, todo viajante de torno, né? E é o que a gente tá acostumado a falar, né? O que serve pra gente, às vezes não serve pra vocês! Eu, particularmente, vou dar algumas dicas que a gente faz, né? É, de acordo que a gente... Nosso procedimento, digamos assim, né? Procedimento de segurança! Pra nós! Né? É... Como eu observo muito, vejo muito... Então, a gente não para em qualquer posto, né? É, geralmente eu entro, tomo uma volta no posto... Observa se o posto é cheio de caminhoneiro, né? Alguns falam que são os melhores... O normal de posto de caminhoneiro. E eu procuro não estacionar muito nos fundos, não estacionar no lugar que eu vou ficar preso por caminhões, ou seja, vou ficar escondido, né? É... Eu prefiro pegar... Tem pessoas que preferem um lugar mais escuro, mais afastado, né? A gente até prefere um lugar mais longe dos caminhões, né? A gente estaciona muito... Desculpa! A gente estaciona muito na... Na frente do restaurante... Na loja de conveniência, né? Às vezes tem um local que é estacionamento pros carros de funcionário... A gente procura esse lugar, porque é um lugar bem visto, né? Geralmente é um lugar que tá todo mundo olhado... Mais aberto e a gente não fica tão escondido, né? Então, é... E sempre procurar conversar com o gerente do posto... Os caminhoneiros, gerentes, funcionários, né? Isso, o funcionário do posto, né? Se a gente pode dormir ali, se tem alguma... Se tem algum problema, se tem vigia no posto à noite, né? Como que é? E... Então a gente procura sempre não se isolar muito, né? Ficar num lugar mais visível... Escondido, não. Sempre lugar visível, né, Vida? Visível pra outras pessoas, né? Que quem tiver abastecendo o carro... Quem tiver... O caminhoneiro que tá entrando no posto... Geralmente tá vendo a gente... O vigilante do posto... Os frentistas... Geralmente, putz... Eu adoro o lugar que o frentista tá me vendo ali... Então eu sei que... Com certeza ninguém vai mexer na minha Kombi... Enquanto eu estiver dormindo, né? Porque geralmente dá bem em frente ao posto ali... Bem em frente à loja de conveniência... Que tem... Tá sempre entrando e saindo pessoas... As pessoas de dentro geralmente conseguem ver do lado de fora... É igual o posto de viagem também... Não para muitas vezes, né? Sempre chegando ônibus de madrugada... O pessoal chegando... É... Então a gente procura esses lugares... O 2... É... Outro lugar... Já tá lendo ali... Ah, deixa eu fazer... Eu adoro uma colinha... Fica aqui assim... Ah, é praça... Lógico, né? Praça também é um lugar que a gente para bastante... Isso, que bastante... Praça do interior... É... E bastante... E bastante viajante para também nas praças do interior... Nas praças... Né? É... Às vezes... É... Quando é cidade de praia... Próximo à praia... Ou na frente da praia... Né? E com os nossos procedimentos... Né? Geralmente... Né? É... A gente para... E eu vou dar uma volta na praça... A Alessandra vai pra um lado... Eu vou pro outro... Né? E a gente vai dar uma olhada na praça em geral... Né? Pra ver... Tem moradores de rua... Isso... Pra pesquisar sobre a praça... Né? Ver se a praça tem muitos moradores de rua... E se tem... Se... Ah... Como eles são... Né? Porque tem a... A gente parou muita praça na cidade interior... Que os moradores de rua nem... É... Nem tinham pra gente... Né? E geralmente quando você tá uma hora parado... E passou o morador de rua já olhando... Ou te pergunta alguma coisa... É... Começa a fazer pergunta... Tem uns que é assim... Começa a fazer muita pergunta... É... Aquele contínuo de saco não é um bom lugar pra ficar... Aham... Né? É... Tu já observa que não é um bom lugar pra ficar... Uhum... E sempre conversar com alguém da cidade... Né? A gente sempre procura um ponto de táxi... Ou alguém que passa... Um morador antigo... Sempre tem aqueles... Né? Aquele senhorzinho que passa toda hora olhando... Na praça ali e tal... A gente para e tenta conversar... E pedir informações sobre violência da cidade... Se ali é perigoso... Se não é... Né? É... Às vezes... O local é até um pouquinho perigoso... Só que acontece também... Você tem que sentir na do morador... Eles não querem falar mal da cidade deles... Não querem falar mal do local que eles moram... Ou pra eles realmente é tranquilidade... É... Mas eles são idosos... Moram ali muito tempo... Então não tem problema com eles... Né? Então... Mas isso você... Na conversa você consegue sentir... Se ele tá falando... Só por... Por ele... Ou realmente que a cidade é... É... E a gente aproveita... É... No último... No último caso tem a terceira... É... Tem a terceira opção também... Que a gente tá uma pesquisada no Google... Né? Sobre a violência da cidade... Então... É... Digamos... Eu tô em Praia Grande, São Paulo... Vai lá no Amigo Google... Vai lá no Amigo Google... Índice de violência em Praia Grande, São Paulo... Pum... O Google vai te dar lá... Vai... Jornal da cidade... Vê lá o que que... Então a gente sempre dá uma pesquisadinha... Né? Só pra... Questão de tranquilidade... Cargo de consciência... Né? É... Geralmente a gente para em cidade pequena... Quando a cidade é um pouquinho maior... Como vocês sabem... A gente não para... É difícil a gente parar numa praça... Uma coisa qualquer... Outro lugar que a gente para... Pra dormir... Né? Que nós não aconselhamos... É na imperia de estrada... É... Entrada de fazenda... Essas coisas... É... Nós paramos que a gente gosta... Porque geralmente tem um visual bonito... A paisagem é sensacional... Só que você tá num lugar aberto... Né? E um lugar deserto... Normalmente lugar deserto... Isso... É um lugar bem deserto... E a gente dorme bastante nesses lugares... É... Geralmente é árvore... E é muito cheio de passarinho... Então é muito contato com a natureza... A gente acaba gostando e ficando ali... Mas não é aconselhável... Né? Porque é perigoso... Qualquer um que vem ali mexer contigo... Tudo não tem pra onde ir... Pra onde correr... Pode gritar que ninguém vai escutar... Né? Mas... É... De vez em quando a gente se dá esse privilégio... Quando a gente vê que a intuição tá boa ali naquele lugar... A gente se... E a terceira... E a outra... Pra gente finalizar... Né? Esse... Esse papo sobre dicas de segurança e onde dormir... A gente também leva muito intuição... Né amor? É... Muito... A gente leva a nossa... Qualquer coisa... Ou eu... Ou ela... A gente... Não teve intuição boa... A gente sai daquele local... Procurar outra praça... Ou vai pra próxima cidade... Né? É... A gente sempre acredita na nossa intuição... Né? Porque... É importante... A gente não paga pra ver... Eu sempre falo... A gente não paga pra ver... Ele tá com intuição ruim... Ele também tá... Então... Então a gente muda de lugar... É... Mas é mais isso aí... Então fica a dica aí pra vocês... O mais seguro seria... Campo e casa de apoiadores... Né? Quem puder tá sempre... Isso... Lugar seguro... A gente não pode ir sempre em campo... É... Sempre que a gente acha campo gratuito... E também... Não tá pra pagar... É... E... Mas é isso aí família... Espero aí que vocês tenham gostado... Um super beijo... Grande abraço... Não esqueça... Viva a vida... Uhul... É mais família... Viva a vida... 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 Viva a vida...